Muito antes de seus problemas com a justiça, Rafael Willian conheceu a fama aos 16 anos, quando se tornou guitarrista e um dos vocalistas da banda Polegar, famosa nas décadas de 80 e 90. O sucesso se foi e ele passou a se envolver com diversas polêmicas. Além de uma série de overdoses e sofrer com crises de abstinência, como no dia em que ingeriu pilhas e foi internado em 2000, o ex-Polegar foi detido algumas vezes. A primeira em 2008 por tentativa de sequestro, em 2014 por porte ilegal de armas e em algumas outras. Mas Rafael não está sozinho, assim como ele e outros artistas percorreram a estrada que leva do sucesso aos boletins de ocorrência. É então galera, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês alguns ex-astros mirins que já foram presos. Mas primeiro galera, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, tá beleza? Já fez? Já fez? Então bora lá! Número 1 – Haley Joel Osment Eternizado como o garotinho que via crianças mortas em O Sexto Sentido, Haley Joel Osment foi detido em 2006 após se envolver em um acidente de carro. Na ocasião, o ator foi indiciado por dirigir alcoolizado e por porte de erva. Haley tinha 11 anos na época do filme. Hoje o ator está com 32 anos e alguns quilinhos a mais, mas o rosto segue o mesmo da época do filme. Número 2 – Aaron Carter Em 2008, o cantor pop americano Aaron Carter foi preso por porte de erva e excesso de velocidade no Texas e Estados Unidos. Aaron é o irmão mais novo de Nick Carter, do grupo Backstreet Boys. E assim como integrante da boyband, fez sucesso ainda na infância, na década de 90. Em 2011, o ator parecia ter ficado livre de vez dos entorpecentes após passar um período na reabilitação. Hoje em dia, ele abriu um perfil no site adulto OnlyFans. Número 3 – Shailene Woodley A atriz de Divergente foi detida por invasão de propriedade privada durante um protesto na Dakota do Norte, Estados Unidos, em outubro de 2016. Ela manifestava contra a construção de um oleoduto em uma reserva indígena. Número 4 – Justin Bieber Justin Bieber era um artista teen quando foi detido. O Astrid foi preso em 2014 aos 19 anos, sob a acusação de dirigir sob influência de substância alcoólica, disputar, pega e resistir à prisão em Miami, nos Estados Unidos. O cantor foi fechado e a foto que ele apareceu sorrindo ganhou fama ao redor do mundo. Número 5 – Bug Hall O ator Bug Hall, que viveu o personagem Alfafa no filme infantil Os Batutinhos, em 94, foi preso pelo uso de entorpecentes inalantes no Texas, Estados Unidos. Hall estava em um quarto de hotel quando a polícia chegou, os agentes foram chamados por familiares do ator. Ao entrarem no local, os policiais encontraram diversas embalagens de aerosol com produto para limpar teclados, e que eram usadas pelo ator para a inalação dos gases químicos. Na época, ele não resistiu à prisão. Número 6 – Lindsay Lohan Lindsay Lohan, que começou a fazer sucesso aos 12 anos de idade, já teve inúmeros problemas com a polícia. O primeiro aconteceu em 2007, quando ela foi presa na Califórnia dirigindo a embriagada e com Porsche de pó. A carteira de motorista da atriz também estava vencida. Em 2010, ela foi condenada a usar um bracelete de monitoramento alcoólico. Duas semanas depois, o dispositivo foi disparado durante uma festa e Lindsay precisou voltar para trás das grades. No ano seguinte, a atriz foi acurada de roubar um colar numa joalheria. Lindsay precisou cumprir 120 horas de trabalho em um necrotério. Desde então, parece ter feito as pazes com a justiça. Número 7 – César Cardadeiro Dos 11 aos 14 anos, César Cardadeiro deu a vida ao Pedrinho do sítio do Picapá Amarelo, na Globo. Em 2013, quando estava com 23 anos, o ator foi detido após pular um muro de uma casa no Rio. Na ocasião, César foi autuado pelos crimes de desobediência, resistência, lesão corporal e invasão de domicílio. Na delegacia, o ator teria agredido um policial com um soco no rosto. De acordo com o desabafo da mãe do ator na época, César não tinha intenção de roubar nada da casa, apenas ver o teatro que havia lá dentro. Número 8 – Macaulay Culkin Macaulay Culkin talvez seja um dos maiores representantes na lista de atores mirins que chamaram a atenção por ter problemas com a polícia na fase adulta. Marcado pelos filmes Esquecendo De Mim e Meu Primeiro Amor, o ator sofreu com a dependência de entorpecentes. Ele chegou a ser preso em 2004 por posse de erva e de duas substâncias controladas. Número 9 – Amanda Bynes A Amanda Bynes tem 35 anos e diversos filmes e séries no currículo, além de um programa próprio, o The Amanda Show, que foi ao ar de 1999 a 2002. Quando estreou a atração, Amanda estava com 13 anos e tinha uma carreira promissora, mas em 2012 Bynes foi presa pela primeira vez após bater em um carro da polícia e estar aparentemente alcoolizada. Dois anos depois, uma nova detenção por motivos semelhantes. A atriz foi levada sob custódia ao dirigir sobre influência de alguma substância. Número 10 – Eduardo Forlong Eduardo Forlong contrassinou com Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, em 1991. Na época, o ator tinha 14 anos e em 2004, Eduardo foi preso pela primeira vez por suposto envolvimento com álcool e entorpecentes. Em maio de 2015, Edward foi detido por descumprir uma regra de restrição e se envolveu uma briga verbal com a ex-namorada. Meses antes, ele havia sido preso por bater na então namorada. Número 11 – Corey Feldman Corey Feldman estrelou o sucesso Gremlins em 84, mas fez sucesso mesmo no ano seguinte, no longa Os Goonies, quando estava com 14 anos. Em seu livro de memórias, Feldman conta que já sofreu abuso e que começou a usar entorpecentes quando descobriu o esconderijo da mãe. Não demorou muito a ser preso por diversas vezes. A primeira delas aconteceu em 90, em Los Angeles, por posse de heroína. Corey estava com 19 anos na época. Número 12 – Tatooine O'Neill Aos 10 anos, Tatooine O'Neill recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu trabalho em lua de papel. Anos depois, aos 44 anos, a atriz foi flagrada por policiais comprando entorpecentes nas ruas de Nova York. A atriz foi detida enquanto entregava o dinheiro ao vendedor. Número 13 – Justin Diamond Justin Diamond tinha 12 anos quando estreou na série Uma Galera do Barulho, atuando na trama até os 16 anos no papel de Screech. Duas décadas depois, o ator virou notícia surpresa aos 37 anos por esfaquear um homem durante uma briga de bar. Na ocasião, Dustin foi indiciado por porte de arma letal e tentativa de homicídio. Número 14 – Brad Renfro Brad fez sucesso aos 12 anos ao estrelar o filme O Cliente. Quatro anos depois, em 98, o ator foi preso pela primeira vez à curada de porte de entorpecentes. Dois anos depois, voltou a ser detido enquanto tentava roubar um iade. Em 2002, Renfro foi preso por violar a liberdade condicional e, em 2005, a curada de tentativa de posse de entorpecentes sendo detido mais uma vez. Em 2007, foi preso pela última vez por violar a liberdade condicional. O ator foi encontrado sem vida em 2008, após sofrer uma overdose aos 25 anos. É, então é isso galera, o que vocês acham desses artistas mirins? Acham que eles ainda podem dar a volta por cima? Comenta aí embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.